É a trans, na madrugada do último sábado no bairro de Jaguaribe. Falei pra vocês que esse caso ia ter desdobramento e que a polícia era questão de tempo para esclarecer esse assunto. Acompanhe agora. É da penha, acusado de desferir uma facada no peito da mulher trans, Chayene, que foi morta na madrugada do sábado, pertinho da praça dos motoristas, já lá em Jaguaribe. Doutor, o senhor ouviu uma das pessoas acusadas, é isso? É, exatamente. Desde o dia do fato criminoso, a polícia civil iniciou todas as diligências relativas ao fato. Toda a investigação foi dada início. E aí, em diligências contínuas, sem cessar, desde o sábado, a gente vem procurando já esses acusados. Já tinha identificado o local onde ele estava morando, conseguiu encontrar, trouxe até aqui a delegacia e a gente fez todo o procedimento legal. Ele alegou por que cometeu o crime? Ele alegou que a vítima tinha o ameaçado há alguns dias, colocou isso na cabeça, que a vítima estava ameaçando ele de morte. Então, esperou a madrugada do sábado, já sabia onde a vítima dormia, que também era um morador de rua. E aí, golpeou com uma facada no peito a vítima no momento que estava dormindo. Foi só uma facada? Exatamente, apenas um golpe. Mas certeiro e fatal. E ele é identificado como José da Penha? José da Penha, exatamente. E pareceu assim, meio perturbado? Tem algum problema mental? Ele alega, e familiares também alegam, que ele às vezes fica surtado, apresentou atestados médicos também, que tem algum tipo de problema, distúrbio mental. Então, isso vai ser analisado, logicamente, pela justiça, para encaminhá-lo para a casa de atenção mais adequada. E tem mais gente envolvida? Isso, as diligências não param a equipe, a nossa equipe ainda está em rua, em busca de um possível segundo acusado, que auxiliou ele também nessa ação criminosa. É um crime esclarecido. Graças a Deus, com a ajuda de todos também que efetivaram informações por meio de desdenúncia, a sociedade é um braço muito forte, que nos ajuda em várias investigações. Então, mais uma vez, êxito em relação a essa investigação. São 7h44 agora, 7h44.